Com o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras, surge a dúvida. Em quais situações ainda é necessário manter a proteção? O governo do Rio Grande do Sul desobrigou o uso de máscaras em ambientes abertos, mas deu autonomia para que os municípios adotem normas diferentes, desde que baseadas em evidências científicas. A ventilação garantida ao ar livre e o distanciamento físico diminuem o risco de contágio e permitem dispensar o uso da máscara. Nós nunca temos um cenário absolutamente desprovido de risco e um de risco absoluto. Talvez os cenários onde a gente pode hoje, sem dúvida nenhuma, ter uma segurança de abrir mão da máscara é o ambiente externo, é o ambiente ao ar livre. E sempre que a gente estiver sozinho, também a gente não precisa utilizar a máscara. Eu acho que o legado do uso da máscara que a epidemia deu vai ser para esses cenários de maior risco. Que, em geral, com profissionais de saúde em ambientes fechados do hospital, sempre que a gente trabalha com pessoas, a público externo. Então, eu diria que locais não ventilados, locais fechados e locais onde essas pessoas tenham contato com estranhos e tenham condição de saúde de risco, eu acho que essa é a situação ideal para se manter o uso de máscara. Mesmo em locais abertos, ainda se indica manter o cuidado. É o caso de eventos com alta concentração de pessoas, como shows e jogos de futebol, ou na área externa de espaços de atendimento de saúde, como farmácias e hospitais. Fica também a recomendação para que pessoas com comorbidades permaneçam utilizando a máscara. Isso porque, mesmo completamente vacinadas, não apresentam uma resposta tão efetiva para a imunização. Eu diria que o legado do uso de máscara é importante para as pessoas que têm risco de adquirir vírus respiratórios. Seja o novo coronavírus, como a gente viveu nessa epidemia, seja outros vírus respiratórios. Então, as pessoas que tenham doenças pulmonares, doenças do coração, pessoas obesas em ambientes de risco, como o hospital, seria sempre interessante manter o uso da máscara. Mas será que estamos perto de flexibilizar o uso da máscara também em ambientes internos? Segundo especialistas, isso vai depender da cobertura vacinal e do surgimento de novas variantes.